Olá, eu me chamo Raquel, tenho 22 anos e estou sendo assistida pelo Paulo desde agosto de 2022. Busquei o Paulo com algumas queixas de relacionamento. Eu tinha acabado de terminar meu relacionamento e estava desesperada para voltar para o meu ex-namorado. E busquei o Paulo nessa intenção, de fazer com que ele, de uma forma milagrosa, mudasse a cabeça do meu ex-namorado para que ele voltasse comigo. Então, eu tive muitos problemas em relação a isso e percebi que a falta de autoestima, a falta de amor próprio e a falta de me colocar em prioridade na minha vida fizeram com que eu buscasse o Paulo. Mas hoje eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida e para a minha saúde mental. Porque o Paulo me ajudou não só com questões de ex-relacionamentos, mas também com questões de ansiedade que eu desenvolvi no início da pandemia. E questões com a minha mãe, né? Questões familiares desde a infância. Então, eu percebi que algumas das atitudes que eu estava tendo eram por conta disso. E consegui tratar, hoje eu posso dizer que sou uma pessoa muito melhor. Eu tenho muito orgulho da minha evolução. Foi uma evolução muito bonita, né? E eu agradeço muito ao Paulo por isso e digo a todos vocês, façam terapia, busquem terapia. Porque a saúde mental, ela é muito importante. Gente, voltei com o Daniel, meu ex-namorado, né? Nós em 2022 ainda voltamos, mas com uma ressalva de que ele também iria fazer a terapia, né? Ele buscou o Paulo também para cuidar das questões dele. Porque eu acho muito importante em um relacionamento que os dois busquem um psicólogo. Porque todos nós temos problemas e é injusto nós colocarmos os nossos problemas para o outro, né? E fazer o outro sofrer por conta disso. Então, busquem terapia e sejam felizes com vocês mesmos. Tchau. Tchau.